Está acontecendo muita ladainha nessa investigação. Tem um só ponto que tem que ser analisado. Um só ponto. Isso se chama perempitoriedade da lei. Ou seja, para que uma coisa aconteça, tem que ter acontecido uma coisa antes. Em primeiro lugar, a boate quis, nunca teve projeto. Por que nunca teve projeto? Porque não tinha RT. Por que não tinha RT? Porque não tinha engenheiro. E a lei nº 6496, de 7 de dezembro de 1977, diz o seguinte no artigo 1º. Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a engenharia, arquitetura e agronomia Fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Artigo 3º. A falta de ART sujeitará o profissional ou a empresa A multa prevista na linha do artigo 73 da lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966. E demais combinações legais. Acabou! Acabou, pelo amor de Deus! Tinha mil pessoas. Não tinha mil pessoas. O artefato era para interno. O artefato era para externo. A boate está no nome da mãe do Kiko. A boate não está no nome da mãe do Kiko. O Mauro Ovo não lava dinheiro. O Mauro Ovo não lava dinheiro. Meu Deus! Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Espalhem isso e terminem a investigação, vejam!